Música Ah trem ó, já voltou Gostou né? Ah meus tempos Aumentar o radinho aqui um pouquinho mais Saudade Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Sabe cantar tudo, olha lá Vem cá, vem cá Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Ficou bem velhinho, pode cantar Oh meu amado Vem cá, vem Porque brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando Muito bom, tá bom Quer ouvir mais? Liga lá na Rádio América Domingo de 10 a meio dia No nosso programa Dedo de Prosa Tá bom? Domingo no formato do rádio De 10 a meio dia Tem o Dedo de Prosa Na Rádio América de Belo Horizonte Em qualquer lugar do Brasil Você pode acessar o seu celular Pelo aplicativo Rede Catedral E assistir a TV Horizonte E também ouvir o nosso programa Dedo de Prosa na Rádio América Quem tá aí pelo Zá pra falar conosco 31 é o DDD 991235341 Manda mensagem Que daqui a pouquinho nós vamos saber Quem tá pelo Brasil afora Ligadinho no nosso programa Dedo de Prosa Ô dona Anissinha Que bagunça que essa meninada tá fazendo Deixa a cachorrinha no chão aqui Solta a cachorrinha no chão Olha aí Hoje nós vamos falar dos animais A Maísa tá aqui conosco Que é psicóloga Ô Maísa Diniz É um grande prazer estar aqui no programa Juarez Que bom Primeira vez que você vem aqui Sim, primeira vez Você é aqui de Belo Horizonte mesmo? Sou de Belo Horizonte Muito bom Tá vendo aqui a May Que é a cachorrinha A cadelinha que tá aqui Que raça que ela é, João? Essa May? Yorkshire Yorkshire É uma porfura, né? É bonitinha, não é? Muito linda Qual que é o benefício Você, na visão de psicóloga Que faz o idoso Principalmente o idoso Ter um animal de estimação Um gato Um cachorro Tem gente ali que tem até Galinha de estimação em casa Os benefícios, né? Da relação entre o homem e o animal São inúmeros, né? Então a gente tem vários estudos Na área social Na área da saúde Que mostram O quanto Ter um animal Reduz Nível de estresse É Reduz Sintomas depressivos Ansiosos Além de ser um estimulador Ali pra prática De atividade física Corre pra lá, pra cá Atrás do gato Do cachorro, né? Tem esse quesito Fora que No caso do cachorro Por exemplo A gente leva pra passear Pois é Aí vai fazer uma caminhada Exatamente E nessa caminhada Você amplia as possibilidades De socialização Sim Porque é muito comum As pessoas serem paradas na rua Quando tem um animal Pois é Ah, que que é escorri bonitinho E às vezes Uma conversa Ele pode virar um dedo de prosa E pode ampliar ali A conexão daquela pessoa Com a comunidade mesmo Que ela tá inserida Pois é Principalmente quem mora Em apartamento Tem muito disso, né? Sim, exatamente E se a gente for pensar Nessa faixa etária No envelhecimento A gente tem várias Passa por várias transições Várias mudanças Várias perdas Muitas das vezes É a mudança ali Da configuração familiar Os filhos que saem de casa Pode existir também A questão da própria aposentadoria Quando não é preparada Uma transição Para esse processo Pode deixar ali um vazio E o cachorro Ele pode estar ali O cachorro, o gato A galinha O papagai Seja qual for o animal Ele pode estar cumprindo ali Um lugar, né? De afeto De cuidado Muito importante Que bom Vamos ver aqui Na nossa cozinha Levanta a mão E quem tem animal De estimação em casa Levanta a mão E fica a mão Olha lá Muita gente A maioria Tem aqui A maioria Tem um dado Muito interessante Do IBGE Que foi atualizado Pelo Pet Brasil Falando que a gente tem Cerca de 140 milhões De animais 140 milhões De animais De estimação Então é de pensar assim Que a cada duas casas Uma casa vai ter um bichinho De estimação Meu Deus Mas eu nunca tinha pensado Nesse número Muito animal de estimação Muito animal de estimação Para todos os gostos Pois é Daqui a pouco a gente vai Continuar falando Com a psicóloga Maíssa Diniz Sobre esse benefício De ter um animalzinho De estimação Porque agora Eu já vou falar De um assunto Com o Fred Costa Que é aqui de Belo Horizonte Nas nossas Minas Gerais Está lá na Câmara dos Deputados Deputado Federal Em Brasília Em primeiro mandato E já chegou Assumindo uma bandeira nacional Tem visto Fred A sua movimentação Não só aqui em BH Em Minas Gerais Mas ganhou Uma proporção nacional A defesa Que você tem feito Na Câmara Dos maus tratos Contra os maus tratos Aos animais Consegui E muito embora Estivesse no primeiro Mandato Como deputado federal Ser presidente Da frente parlamentar Em defesa Dos animais Que reúne Senadores E deputados Apresentei 32 projetos Que visam O bem-estar animal Com destaque Aquele que nós Protetores Mais clamamos O que prevê Prisão Para quem comete Crime com os animais Lamentavelmente Hoje Só estão submetidos A pena alternativa De direito Na maioria dos casos Fornecimento De cesta básica Com a mudança No código penal O que nós esperamos É a diminuição Exponencial Da prática De crime Também Foi motivo Para nós De muita alegria Quando foi votado A questão Do porte De armas Quando consegui Evitar Aquilo que eu considero Que seria Um retrocesso Que é A banalização Da caça No Brasil Através Da permissão Indiscriminada Da caça E conseguimos Evitar É um exercício Constante Com a priorização De três pilares Castração Educação E adoção O meu objetivo No parlamento É poder Dar voz A quem Não tem voz E temos muito Que avançar Ainda nesse sentido Que bacana Deputado Fred Costa Aqui conosco A Maísa Psicóloga Hoje a gente falando Desse tema Nós aproveitamos Fizemos essa união Dos benefícios Que o animal faz Para principalmente Os idosos E essa defesa Porque gente Eu ia trazer Um vídeo aqui Falei Não Tatiana Não vamos levar Esse vídeo lá Não Porque a gente Não tem o objetivo De sensacionalizar Nada De criar audiência Não é por essa razão Mas o Fred Eu achei De maneira até Muito valente Ter um vídeo Que está nas redes sociais E eu acompanhei Eu não estava Em Minas Gerais Na época Mas acompanhei A distância Você colocando Postando Nas redes sociais Um cachorrinho Uma cadelinha Maltratada Aqui em Belo Horizonte O vizinho filmou Um absurdo Um verdadeiro absurdo O Fred Acho que Em menos de 24 horas Você conseguiu lá Junto com a polícia Uma autorização Invadiram Pularam o muro Da casa Resgataram a cadelinha Depois eu queria Que você contasse Com mais detalhe Esse Aliás Vamos aproveitar agora E já falar de uma vez Essa cadelinha Até que ficou famosa Lamentavelmente É recorrente O caso de maus tratos Com a de venda As redes sociais Hoje Dissemina a informação Muito rápido Então chegaram Várias denúncias Nesse sentido Remeti A polícia civil E já Há sete anos Tem uma delegacia Especializada De defesa e proteção Animal Que foi fundada Na gestão Anastasia Através do nosso pedido Que a gente faz Emenda constantemente Para que ela possa Funcionar Efetivamente Conseguimos então Que o delegado Tomasse as providências Juntamente com a sua equipe Mas pasmem vocês Muito embora Tivesse imagem Do animal Sendo maltratado Pela sua Teoricamente Tutora Nós precisávamos Que o juiz Emitisse A permissão De busca Do animal E conseguimos Com o juiz de plantal Então no dia seguinte Fui juntamente Com a polícia civil Já que A malfeitora Que praticava Os maus tratos Não abriu a porta Como a gente Tinha autorização Judicial Nós realmente Invadimos Conseguimos Resgatar o animal E foi impressionante Como as pessoas Graças a Deus Eu vi a rua Cheia de gente Vibrando Mais uma dezena De pessoas Se colocando A disposição Para adoção E hoje Graças a Deus O que é importante O cão Tem uma família Tem um lar Está sendo Muito bem cuidado E aqui Eu gostaria De fazer Um apelo Para que as pessoas Podendo Optem Pela adoção Se a doutora Que falou Com muita propriedade Qual a nossa população De pets No Brasil Segundo as estimativas Nós temos Praticamente O mesmo número Nas ruas Ao relento Sujeito A chuva Sol Sem alimentação E sem algo Que é fundamental E que você Prega com maestria Que é a família O amor E o carinho Que eles podem dar Mas tem que receber Também Muito bem Deputado federal Fred Costa E Maísa Diniz Aqui falando Da defesa dos animais E dos benefícios Para a gente Daqui a pouco Eu vou saber Tem gente que tem Um tanto de canarinho Em casa Já descobri aqui Eu gosto de descobrir Cada um aqui Daqui a pouco Nós vamos saber E você O que tem na sua casa Tem gente que cria de tudo Eu tinha um amigo Que criava uma vaca Fiz anos e anos Com a vaca Uma beleza Acordava Ela já ia lá E dava leite Ainda é uma maravilha Ô gente Vamos falar coisa boa Também aqui Do sul das Minas Gerais Vou falar pra você De São Lourenço Conhece São Lourenço Tem muito tempo Que não vai em São Lourenço É uma das cidades Mais preparadas Do país Pra receber o turista Do Brasil inteiro E lá em São Lourenço Tem um Hotel Metrópole Que é fantástico Parceiro nosso aqui E eu conheço Por dentro Por fora Tudo Todo o funcionamento E estrutura Do Hotel Metrópole Por isso que eu indico Com muita liberdade Pra você Em São Lourenço Você vai ter lá Passeio de Maria Fumaça Teleférico Tem também Charretinhas Tem um Parque das Águas Sensacional Maravilhoso Com fontes de águas minerais E está a 100 metros Do Hotel Metrópole No centro de São Lourenço Quer ir pra lá? Anota esse telefone 35 É o DDD do Sul de Minas 33326000 Hotel Metrópole E as imagens mostram pra você A qualidade A eficiência O profissionalismo Do Hotel Metrópole Em São Lourenço Nas Minas Gerais Liga lá 35 33326000 Marzano Arte É um ateliê De pintura Né? Eles fazem quadros Artesanatos E essa turma que está aqui São alunos E ex-alunos Daqui a pouquinho A gente vai conhecer mais O trabalho deles Aqui das Minas Gerais Marzano Arte Alô Brasil!